Isso aí minha gente, estamos aqui na feira da estação em Sousa, né? Esse clima bom, nublado aqui, ó, tempo bonito, né? Caiu uma boa churra ontem à noite E é isso aí, estamos aqui na Praça Padrecista, aqui no bairro da estação, né? Aí nesse vídeo aqui pra vocês, mostrando aqui a feira, né? A feira livre da estação E quero mandar um alô, gente, aqui pra meus seguidores aí, né? Nossos parceiros aqui do canal, que nos acompanham Mandar um alô para o nosso amigo Francisco Cepriano Mandar um alô para a Paula Vlogs, né? Lá na África, né? No país da Angola Mandar um alô para Lúdice Ferreira, lá em BH Francisco Ferreira, ou Francisco Nogueira, também lá em BH Mandar um alô para Edirane Leite, lá no Pernambuco Mandar um alô para José Ferreira, lá em São Paulo Mandar um alô para o canal Recanto e Chuva, no Sertão TV Mandar um alô para Lilian, Lilianara Matos, hein? Lá em Pentecoste, no Ceará Mandar um alô para o canal Faço Pra Você Também lá de São Paulo, nos acompanhando É isso aí, vamos juntos e misturados, minha gente Diretamente aqui da Feira da Estação em Sousa Vamos mandar um alô também para o nosso amigo do canal É... Verde Sertão Verde Sertão, lá de Custódia, Pernambuco Mandar também um alô para o nosso amigo João Sá Lá em São Paulo Mandar um alô também para o canal É... Um canal na Roça É assim, lá em São Paulo, né? Nos acompanhando Diretamente aqui de Sousa No Sertão da Paraíba Para o Brasil e para o mundo Vamos que vamos, minha gente Vamos desmanchar a feira Dois pés por dois reais Dois pés por dois reais? Três pés Três pés? Oxe aí, agora você tem três pés? É três? Ui, daí a banana É cinco E três é quinze, né? É, três pés Olha, ainda tem um chorinho, tá vendo? É, vamos que vamos, minha gente Diretamente aqui da feira, né? Vamos mandar um alô também para o canal Primavera Vlog No Distrito Federal Mandar um alô para Erial do Isidório Lá em São Paulo É isso aí, minha gente Continuando aqui o vídeo, né? Aqui diretamente da feira da Estação em Sousa Mostrando pra vocês o movimento É, vamos continuar aqui Tá difícil gravar vídeo aqui na feira Porque tem muito som ligado Passando música Não é muito bom não, viu? Aqui pra nós não Mas vamos dar uma escapulidinha aqui, viu? Ali lá vem o Luciano Desmanchando a feira Luciano tá desmanchando a feira, né, Luciano? É, tá bem, tá bem Olha, vamos mandar um alô também aqui Para o canal Nordestino Sonhador Oficial lá de São Paulo Erial do Isidoro Também lá em São Paulo O canal Erial do Isidoro Mandar um alô para o canal Primavera Vlogs, né? Lá no Distrito Federal Vamos mandar um alô também Para o nosso amigo Salve o Pelo Mundo Lá em Saluá, Pernambuco Mandar um alô para Francisco Eliseu Gago da Roça Aqui na cidade de Sousa Mandar um alô para o canal Francisco FHM Reciclagem Aqui de Sousa Mandar um alô para o canal Riqueza do Sertão Lá no Ceará Em Pentecoste Mandar também um alô para Robério Vieira Lá em São Paulo No canal Robério Vieira Mandar um alô para o canal Dinâmica em Fox, né? Aqui de Sousa Nosso amigo Nosso irmão Francisco Mandar um alô para o canal Coisa do Sertão Do Nordeste Pernambucano Nosso amigo Manoel Ferreira Lá em Saluá Mandar um alô para o canal Carlos Vaqueiro Lá na Bahia Mandar um alô para Rafa RRM Nos Estados Unidos Mandar um alô para o canal Tom Rio Claro Do nosso amigo Gilson Sampaio Mandar um alô para o canal Futebol para Todos Daqui de Sousa Nossa amiga Eugênio Rodrigues Mandar um alô para o canal Quélio Sertão Oficial Lá no Sertão de Alagoas Mandar um alô para o canal Dia a Dia com Você A nossa amiga Pretinha Mandar um alô também para Patrícia Santos Que mora lá em Jaboa Todos Guarará Pernambuco Um alô aí Patrícia Santos Para você e para a família Tudo de bom para você No seu canal Mandar um alô também para Renata Lopes Tigra do canal Renata Lopes Mandar um alô para o canal Vida no Campo Lá no Ceará Mandar um alô para o canal Juliano Pesca Submessa Juliano Brito Vamos que vamos Minha gente Vamos mandar um alô Para Paulo Camilo Leal Aqui diretamente Da Feira da Estação Em Sousa E o Mototar Está aí trabalhando É vamos que vamos Minha gente Mandar também um alô Para a Rosa No Cito Lá no estado Do Rio Grande do Norte Vamos que vamos Minha gente Diretamente aqui Da Feira da Estação Em Sousa Quero agradecer A todos vocês aí Que deixou seu like Seu comentário Um forte abraço Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu gente Tamo junto É isso aí Tamo junto e misturado Viu E Deus abençoe Seu nome Desculpa aí Desculpa aí Me perdoe Que é muito nome Mas tamo junto E misturar Viu E o clima está bom Aqui para chover Viu Valeu E o clima está bom